Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto As 77 palavras em pleno advento Com a escritora Margarida Fonseca Santos Olá Margarida, cá estamos Em pleno desafio Rádio 5 Com muitas pessoas orgulhosas, teimosas Tudo, asquerosas, tem sido Com determinação em uso e osa Curiosamente, lendo depois o texto Dá uma junção bonita Fica diferente, não é? Fica muito divertido A Margarida, habitualmente seleciona Os desafios que faz Faz para aqui, um texto, dois textos Ou fica pelo primeiro texto? Percebe que resulta aquele desafio e já não faz mais Normalmente se leva muito tempo a fazer o primeiro Experimenta fazer o segundo Para ter certeza que não é uma coisa Porque, quer dizer, eu estou muito Habituada a fazer isto, não é? Portanto, tenho que me pôr no papel de quem não Esteja tão habituado E, portanto, aí faço Realmente várias experiências Mas este é fácil Já se põe muitas reclamações Não, não, não As reclamações foi só por causa daquele Do C.E. do Pedro Essas foram Esse é que foi terrível Esse foi o autentico barbicacho E para mim também Porque para corrigir Era uma dor de cabeça Para corrigir aquilo Era mesmo dramático Terrível Margarida, e que história Ora bem, vamos outra vez Para os meninos de 11 anos Desta vez o Pedro Vicente Da Escola de Santa Catarina da Serra Em Leiria Pela mão da professora Mafalda Delgado Resolveu falar sobre estudar E, portanto, vamos Assim Não há nada mais fácil Do que estudar e fazer os trabalhos de história Primeiro só temos de abrir o nosso manual E colocar tudo o que precisamos Em cima da mesa Depois ler bem as perguntas E pensar antes de responder Para estudar temos de ler a matéria Depois escrevê-la sem ver De seguida vamos corrigir Decorar a matéria não é o mais fácil Mas estudarmos bem Temos boa nota Não há nada mais difícil Bem mais fácil Escrever uma história em 77 palavras Do que estudar Talvez Acho que não Sim, talvez Sim, não é? Bom, depende das matérias Pensei que ia dizer Depende das matérias Margarida, marcamos-nos em conta amanhã Até amanhã Até amanhã, então